A missão era clara, escolher o jogador de destaque do Mogi Basquete na Copa Brasil e fazer uma frase criativa sobre ele. Desde janeiro, essa campanha bombou aqui no programa e agora é a hora. Veja quem se deu bem e ganhou a camisa autografada do time. Parece só mais um dia de treino do Mogi Basquete, mas não para esse torcedor que observa atento os movimentos de cada jogador em quadra. O esporte já é paixão deste Mogiano desde os tempos de criança. Comecei a acompanhar o basquete aqui em Mogi desde os 10 anos de idade, na época que tinha o Caio, o Rato, o Pipoca, o Janjão, o Luizão, o Paulinho e o Vilas Boas. E vim aqui no ginásio, hoje o Hugo Ramos, a primeira vez que eu vim já foi uma data muito especial, que foi quando o time sagrou o campeão paulista, em 1996. Você lembra até o lugar que você estava aqui no ginásio para assistir esse jogo? Lembro, foi atrás da tabela, lá na... hoje é onde tem as cadeiras vermelhas, perto da saída H. Bom, e hoje o dia também é especial, né? Afinal, quem não gosta de ganhar prêmio? Depois de quase um mês e de muitas frases criativas que chegaram através do site do Esporte D, o Hugo Batalha foi o verdadeiro destaque da Copa Brasil. Então, pelo menos entre os torcedores, né? Bom, ele até arrisca uma de comentarista na hora de defender a escolha do jogador favorito. Acho que vai ser o destaque não só pela participação dele dentro de quadra, ele tem que comandar o time num degrau acima dos outros jogadores. O autor da resposta mais bacana para a promoção é parabenizado por todo o elenco. Bom, agora chega de mistério, a gente vai descobrir quem desses jogadores aqui que o Hugo cumprimentou foi o campeão da nossa promoção. Hugo, primeiro fala aí qual foi a inspiração da sua frase para a gente já saber alguma dica. Ah, por ele ser capitão do time, eu me inspirei no... gosto muito de filmes também, me inspirei no capitão Jack Sparrow, do Piratas do Caribe. Logo, o campeão da nossa promoção foi... O Edu Cavilha. Edu. Edu! E olha a pose para a foto, afinal, campeão que é campeão, tem que ter o pôster oficial. Está aí a frase que mereceu essa festa toda. Nosso capitão educa a Vila Sparrow, como sempre lutador, para a de tudo para comandar seu navio Hugo Ramos. Com seus dez piratas, milhares de marujos vão conquistar o tesouro tão esperado, a vaga no NBB. Bastante criatividade a frase do nosso amigo e... pra cima do NBB. Bom, mas as semelhanças param por aí, né? No cinema, o capitão Jack Sparrow não é um comandante dos mais clássicos. Ele faz muito pelos interesses próprios. Aqui, o capitão Edu Cavilha é líder, mas sempre trabalha pelo gruta. A função de capitão é de conduzir o time mesmo, de apoiar. Apesar de estar todo mundo unido, e eu não precisar falar muita coisa pra isso, todo mundo já sabe o que fazer, eu tenho essa função de capitão. O capitão Jack Sparrow, na verdade, é o Gustavinho. Eu sou o capitão Nascimento, por apelido, mas eu aceito esse Jack Sparrow, ficou muito bacana. Talvez o Edu não seja tão excêntrico quanto o pirata lá de Hollywood, mas o tesouro, ninguém quer abrir fã. Vai conquistar esse tesouro? Com certeza absoluta. Parabéns ao Hugo, ao capitão Edu Sparrow, Nascimento, o que quer que seja, obrigado à direção do Mogi Basquete, que participou junto com o Esporte D dessa promoção, e a todos vocês que também mandaram suas frases e escolheram os seus jogadores de destaque. Certamente o time vai ser o destaque nessa campanha rumo ao NBB. Acabou, pessoal. Amanhã a gente volta, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.